Baby, eu preciso de você Não, mas não dá certo Somos diferentes, de um universo diferente Não tem como dar certo Eu não preciso de muito dinheiro, eu não preciso de nada Só o que me importa é ficar com você Mas sem como, não vejo um caminho pra gente Não tem diferença Uau, 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 uau Sim, eu estou tão cansado Mas não pra dizer que eu não acredito mais em você Com minhas calças vermelhas, meu casaco de general Cheio de anéis Eu vou descendo por todas as ruas Eu vou tomar aquele velho navio Eu vou tomar aquele velho navio Aquele velho navio Eu não preciso de muito dinheiro Graças a Deus E não me importa E não me importa não A minha honey, baby 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 Honey, baby Bebe a minha honey Baby 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 Honey, baby Sim, eu estou tão cansado Mas não pra dizer Que eu estou indo embora Talvez eu volte Um dia eu volte, quem sabe Mas eu preciso Eu preciso esquecê-la A minha grande A minha pequena A minha imensa obsessão A minha grande obsessão A minha honey Baby 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 Honey, baby A minha honey Baby 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 Honey, baby Sim, baby Tô tão cansado Sim, baby Uittel Baby 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 Baby, 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 I need you Wow, 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 wow